E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trai mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje aqui trazendo mais uma coleção antiga, hoje eu trago para vocês as garrafinhas de metal da Coca-Cola. Essa daqui é a coleção, aqui é a promoção, bebendo uma Coca-Cola com a galera. Essa daqui é uma coleção que foi lançada em 2015 pela Coca-Cola e eu acho, se eu não me engano, a última que foi lançada com esse tema aqui de garrafinhas. A coleção tem um total de 15, 15 garrafinhas e eu tenho 10 delas aqui e vou mostrar para vocês hoje em detalhes. Aqui a promoção, deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui o prazo da promoção. O que eles falavam aqui ó, do dia 23 do 2 de 2015 a 23 do 4 de 2015. Aqui. Essa aqui é a embalagem, como vocês podem ver aqui né, vem uma garrafinha, mini garrafinha de alumínio. E aqui está as 10 garrafinhas que eu tenho né. Então vou mostrar para vocês, começando aqui com a vermelha, que tem aqui escrito Coca-Cola né, nela. Como vocês podem ver, elas são todas de alumínio. Elas vem aqui com esse chaveirinho aqui, você pode pendurar. Né. Aqui tem um suporte aqui de borracha, né. E tem que tomar muito cuidado para conservar ela, porque como borracha, como todo mundo conhece né, é elástico. Com o tempo ele fica fraco e quebra né. Mas esses aqui pelo menos, desde 2015 estão em muito bom estado e nem amarelado ficou né. Pelo menos aonde eu guardei, pelo que eu vi, preservou bem né. Então essa aqui foi a nossa primeira, escrito Coca-Cola. A nossa segunda aqui é do urso da Coca-Cola. Aqui ó, vocês podem ver, é o urso. Tradicional, principalmente nos comerciais de final de ano né, Natal. Aqui. Aqui o rabinho do urso. Aqui escrito Coca-Cola. Aqui o nosso segundo aqui foi o urso da Coca-Cola. Deixa eu colocar aqui. O terceiro. É essa prata. Com um skate. Na verdade esse aqui parece ser aqueles skates maiores né. Não sei qual é o nome dele. Né. Que é um skate bem maior. Né. Né. Que ele dá para fazer bem mais, é mais para andar né, não é mais para fazer manobra. Né. Então aqui. Esse aqui. É o nosso terceiro aqui. O prata com esse skate aqui maior. Que eu não lembro o nome agora de cabeça. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários. Deixa eu deixar aqui de lado. O próximo aqui é esse aqui. Preto com manchas vermelhas. Né. Não tem um detalhe. Esse aqui lembra meio aqueles... Ondas né. De rádio. Né. As ondas de rádio. Aqui ó. Coca-Cola. Bem legal. Aqui as ondas de rádio. Essa aqui foi nossa quarta. Aqui aqui. Nossa quinta aqui. É um branco com detalhes em vermelho. Parecendo folhas né. Acho que é isso. Né. Ah, não mostrei né. Parte de cima aqui ó. Tá escrito Coke. Né. Que seria Coca-Cola em inglês né. Que em... Né. Em inglês. Coca-Cola se escreve assim né. Coke. Aqui Coca-Cola. Aqui o branco com os detalhes em vermelho. O próximo aqui é meio zebrado. É meio zebrado. Você pode ver ó. Preto e branco. Meio zebrado. Bem legal aqui. Mais uma das nossas garrafas. Então deixa eu deixar aqui de lado. E vamos aqui para a próxima. O próximo aqui é esse aqui. Preto com raios. Foco a câmera nele. Aqui ó. Em branco e vermelho. Né. Muito bonita. Fica de passagem né. Acho que aqui é uma das mais bonitas na minha opinião. Só perde pro urso. Aqui. Ok. O próximo aqui. É meio... Pode dizer Minecraft né. Que é meio... Tudo quadriculado. Foca a câmera nela. Aqui. Prata, vermelho e preto. Aqui ó. Meio Minecraft. Né. Bem legal essa aqui também. A próxima aqui. É essa daqui vermelha e amarela. No formato de óculos. Ó o que vocês podem ver aqui ó. Coca-Cola. Aqui também. Coca-Cola. E hoje a câmera não quer focar nas garrafinhas. Quer focar no fundo. Eu já peço desculpas por isso. Aqui. E a última que eu tenho. É essa daqui. Dourada. Se eu não me engano isso aqui tem uma prancha de surf né. Exatamente. Aqui a presta edição é F vermelha. E sendo ela aqui a última que eu tenho. E a décima aqui da coleção. Como eu disse né. No total são 15. Estão faltando 5. Tinha um engradado também. Infelizmente na época também eu não consegui. Né. Que parecia que o engradado era mais difícil do que conseguir as garrafinhas né. E toda a garrafinha vinha com um desses 3 tipos aqui. De letreiros. Para ser letreiros né. Que você podia colar nas garrafinhas né. Como vocês podem ver aqui. Vários nomes né. Yuri. Juan. Kaká. E tinha aqui cor branca. Aqui em preto. E essas daqui que eram as mais raras. Que eram as que brilhavam no escuro né. Aqui. E muitos né. Pegavam e não tinham seu nome né. Então você tinha que recortar. Letra por letra. Posicionar certinho. Para poder escrever. Meu nome mesmo não tinha. Mas. Bem legal aqui. Uma promoção que eu curti muito. De colecionar na época. Infelizmente eu não pude completar. Né. Mas eu pude trazer aqui para vocês. E quem não conhecia. Aqui estão. As garrafinhas. Da promoção. Bebendo uma Coca-Cola. Com a galera. De 2015. Então é isso pessoal. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o JTurbo. E até a próxima. E se eu conseguir as cinco que estão faltando. Eu faço um vídeo mostrando elas.